Bom pessoal, então beleza, então boa noite aí para todo mundo. Hoje a gente vai continuar o exercício que a gente fez na aula passada. Aliás, a gente não vai continuar o exercício da aula passada, a gente vai fazer um novo exercício. Na aula passada a gente fez esse daqui, que era o do fluxo, é uma esfera dentro de um fluxo. E hoje a gente vai para esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui diz o seguinte, a queda de pressão em uma tubulação para um fluxo em regime viscoso e incompressível depende do comprimento do tubo, que é esse comprimento L aqui, da velocidade do fluxo, que é a velocidade V, da viscosidade do fluido, que é a viscosidade Mi, do diâmetro do tubo, que é o diâmetro D, da densidade do fluido, que é a densidade Rho, e da rugosidade dada em metros, que é esse parâmetro E aqui. Determine os grupos pi independentes para este problema. Então é isso que faremos neste momento. Bom, mas viu, deixa eu falar uma coisa para vocês. Professor burro, é um negócio complicado. Pelo amor de Deus. Desculpa aí pessoal, agora, agora é, momento de esquizofrenia, você está terminando. Então vamos lá de novo, vou. Bom, hoje a gente vai resolver este exercício aqui. A gente vai começar com este exercício aqui, que é o da última aula. Aqui fica o da última aula, sobre análise dimensional. E depois a gente vai seguir com o assunto, a gente vai ver algumas grandezas dimensionais importantes. Também a gente vai ver uma parte de similaridade de experimentos, que tem a ver com isso. Então vamos lá pessoal, agora, agora, sem as minhas lezeiras. Vamos lá. A queda de pressão em uma tubulação para um fluxo em regime viscoso e incompressível depende do comprimento do tubo, que é esse comprimento L aqui, da velocidade do fluxo, que é a velocidade V que está aqui, da viscosidade do fluido, que é o μ, o diâmetro do tubo, D, da densidade do fluido ρ e da rucosidade E, dada em metros. Ou seja, o ΔP, que é a queda de pressão, é uma função de todos esses parâmetros aqui. Determine os grupos pi independentes para este problema. Vamos fazer. Então, ok. Tirar as notifications aqui. Beleza. Então, a gente tinha lá que ΔP era uma função de, vai lembrar, né? LVμD roe. Então, vamos lá. L, V, I, D, roe e E. Vamos lá. Então, o primeiro passo lá nosso, que era listar todas as unidades aqui, todos os parâmetros de influência, meio que já está aqui, né? Aí a gente tinha o segundo passo, que era listar todas as unidades primárias que a gente vai usar aqui. E eu vou usar como unidades primárias a massa. M vai ser para massa. L vai ser para comprimento. e o Tzinho minúsculo vai ser para tempo. Alternativamente, a gente poderia usar, em vez de massa, eu poderia usar força. Por que que eu não vou usar força aqui? Até seria mais fácil utilizar força por causa da pressão, ficaria com uma unidade mais simples para a pressão, mas eu ficaria com uma unidade pior na hora da densidade aqui. Então, vamos não usar força nesse momento. Mas, pode usar. Dá para usar também. É só uma escolha mesmo. Então, vamos lá. Agora, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que listar todos os nossos parâmetros e escrever as unidades desses parâmetros em função das nossas unidades básicas aqui, das nossas unidades principais. Então, a gente tem o delta P, que é pressão. Pressão é newton por metro quadrado e newton é quilograma metro por segundo ao quadrado. Tem um sobre metro quadrado aqui. Então, eu posso cortar um metro por metro quadrado. Isso daqui vai ser quilograma por metro segundo ao quadrado. Então, nas nossas unidades primárias, a gente vai ter massa por comprimento tempo ao quadrado. Beleza. Outra. L é o comprimento do tubo, que é dado em metros, e metro para nós é comprimento L. V. V é velocidade, que é dado em metros por segundo. Metros por segundo é comprimento por tempo. depois a gente tem mi. Mi é a nossa viscosidade, que é dada em Pascal segundo. Pascal segundo é a mesma coisa que newton por metro quadrado, que multiplica segundo. newton é quilograma metro por segundo ao quadrado, que multiplica segundo por metro quadrado. Isso daqui vai ser quilograma. Eu tenho metro segundo em cima e metro quadrado em cima e metro quadrado em cima e metro quadrado embaixo. Então, metro segundo. Isso daqui vai ser massa por comprimento tempo. Beleza. Depois eu tenho o diâmetro D. Que é em metros. Então, é comprimento. Depois eu tenho a densidade Rho, que é em quilogramas por metro cúbico. Então, isso daqui vai ser massa por comprimento ao cubo. E por fim, eu tenho E, que é a rugosidade da superfície, que é dada em metros também. Opa. Então, isso daqui é comprimento. Beleza. Agora, uma boa dica para facilitar o seu exercício, para facilitar a resolução do seu exercício. Nesse próximo passo, que eu acho que é o terceiro passo, se não me engano, a gente precisa escolher três unidades, porque a gente tem três unidades primárias. Então, a gente vai ter que escolher três parâmetros de repetição aqui. Como que eu escolho os parâmetros de repetição? Como que é uma boa forma de escolher os parâmetros de repetição? Primeiro, como eu tenho M, L e T, os três parâmetros juntos têm que ter M, L e T. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, se eu escolher, por exemplo, esse parâmetro P aqui, delta P, que já tem o M, o L e o T, e escolher dois parâmetros que têm a mesma unidade, L e L, não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque eu escolhi dois caras que têm a mesma unidade. Vai sair zoado. Então, eu tenho que escolher ao mesmo tempo três parâmetros que tenham três unidades diferentes, que tenham as três unidades diferentes. Eu tenho que escolher eles o mais simples possível. Isso é uma dica, não é necessário, mas quanto mais simples forem os seus parâmetros de repetição, mais fáceis vão dar as contas depois lá para montar os grupos Pi. Mas, ao mesmo tempo, você não pode escolher dois parâmetros que sejam ou iguais, por exemplo, L e L, que não vai dar certo, ou que um seja uma potência do outro. Por exemplo, se eu tivesse área aqui, então, L e L ao quadrado, também não é legal. É legal você escolher parâmetros que realmente sejam diferentes. O mais simples possível, mas sejam diferentes. Então, o que eu vou escolher como parâmetros aqui? Eu vou escolher um L sim, porque o L, ele já vai me dar o L que eu me refiro agora é esse, né? Eu vou escolher o comprimento L, porque ele já vai me dar uma unidade de comprimento simples. Eu vou escolher a velocidade, porque ele vai me dar... Ele tem comprimento, mas tem tempo também. Beleza, então eu já tenho duas. Agora falta a massa. Eu preciso escolher uma que tenha a massa e que seja a mais simples possível. Então, eu vou escolher essa daqui, ó. Não precisa, necessariamente. Você pode escolher três, desde que não se repitam as mesmas unidades dos três, e desde que os três juntos tenham ML e T. Mas, se você escolher eles o mais simples possível, as contas vão ficar mais fáceis. Por isso que eu estou dando essa dica para vocês. Então, aqui, ó. Eu escolhi o comprimento L como parâmetro de repetição, a velocidade V, e eu escolhi a densidade Rho. Esses são os três parâmetros de repetição. Como que eu vou fazer agora? Eu vou montar as equações dos grupos π combinando os três parâmetros de repetição com cada outro parâmetro que sobrou. Então, eu vou ter que montar uma equação aqui que eu vou chamar de 1, que vai ser meu grupo 1, combinando os três com ΔP. Eu vou montar o grupo 2 combinando esses três com o Mi. Eu vou montar o grupo 3 combinando esses três com o D. E eu vou montar o grupo 4 combinando esses três com o E. Beleza. Vamos fazer. Então, eu vou ter aqui o grupo π1. Ele vai ser dado por L elevado a A que multiplica V elevado a B que multiplica Rho elevado a C que multiplica ΔP elevado a 1. o parâmetro o parâmetro que não é de repetição que é o parâmetro que a gente está combinando a gente vai elevar ele até pôr em vermelho aqui a 1. A gente não vai colocar um D aqui. Beleza. Agora, a gente vai mexer nos outros parâmetros A, B e C para formar um grupo adimensional com ele. Então, isso daqui vai ser igual L, né? Infelizmente, é a mesma letra aqui. Então, comprimento elevado a A que multiplica velocidade comprimento por tempo elevado a B que multiplica densidade densidade é massa por comprimento ao cubo elevado a C que multiplica o ΔP elevado a 1. O ΔP aqui é massa por comprimento tempo ao quadrado. Massa por comprimento tempo ao quadrado. Então, eu vou fazer eu vou fazer aqui a continha literal mas vocês vão ver que não tem muita necessidade de fazer literal às vezes dá para fazer no embalo. por exemplo a questão eu acho que o L é o mais é o mais complicadinho porque ele aparece em todo mundo aqui, né? Então, vamos deixar ele por último. Vamos pegar ah, lembrando vai isso aqui tem que ser igual a M elevado a 0 L elevado a 0 T elevado a 0 agora sim então vamos fazer a equação do L né? Então, a gente vai simplesmente fazer a soma e subtração dos expoentes aqui que tem no L e esses expoentes aqui eles vão ou a gente vai somar ou a gente vai subtrair dependendo se está em cima ou embaixo eu estou fazendo isso aqui meio rápido se vocês tiverem dúvida por que está somando por que está subtraindo por que está multiplicando me fala eu paro e explico com mais calma mas eu estou assumindo que vocês já sabem isso tá? mas não tem problema não saber então para o L aqui eu vou ter A mais B menos 3 C menos 1 igual a 0 para o M e para o T eu vou ter menos B menos 2 igual a 0 beleza pelo fato da gente ter escolhido esses parâmetros de repetição simples essas equações aqui deram simples olha só daqui a gente já sabe que C vale menos 1 daqui a gente já sabe que B vale menos 2 então se eu sei que C vale menos 1 e B vale menos 2 é só substituir aqui então A aí eu tenho menos 2 menos 3 vezes menos 1 que é mais 3 então menos 2 mais 3 vai dar 1 menos 1 vai dar 0 então e tudo isso é igual a 0 então A mais 0 é igual a 0 portanto A é igual a 0 beleza e é isso mesmo tá certo isso? vamos ver é se eu tiver L aí que o 100 menos 1 vai subir tá beleza então a gente encontrou esses 3 caras aqui isso aqui com esses 3 coeficientes agora eu tenho que remontar o meu grupo π1 então π1 ele vai ser L elevado a 0 que multiplica V elevado a menos 2 que multiplica Rho elevado a menos 1 que multiplica delta P isso daqui é a mesma coisa que delta P dividido por Rho V ao quadrado que é algo que faz bastante sentido é não me lembro exatamente se eu coloquei ah coloquei sim alguma coisa parecida na aula de hoje depois eu mostro pra vocês mas esse daqui é esse termo aqui se eu colocar um meio aqui embaixo que não muda a unidade você tem que vir um número de Euler tá que não é o 2,7 1828 lá isso é outro número e não é constante depende dos parâmetros do sistema pi 2 tudo tranquilo até aqui pessoal deixa eu ver deixa eu ver é parece que eu tinha isso também aqui mas não entendi muito bem tô lendo o comentário da Milena aqui ó professor eu entendi as contas que você acabou de fazer mas não entendi muito bem o parâmetro das escolhas do MLT é o seguinte Milena foi bom que você perguntou é pra eu escolher o MLT como unidades primárias o que que eu tenho que fazer eu tenho que escolher quando eu tô encarando um exercício eu tenho que escolher eu tenho que escolher um conjunto de unidades que vai ser um conjunto base pra eu poder escrever todas as unidades do meu problema né então essas unidades aqui massa massa é uma unidade básica mesmo da engenharia comprimento é outra tempo é outra força é outra a gente tem mais algumas poucas a gente tem unidade de de luz eu acho que é candela né então comunidades básicas a gente tem CD que é candela pra luz a gente teria o T maiúsculo a gente inclusive usa o T de tempo minúsculo porque o T maiúsculo seria pra temperatura né então a gente tem temperatura aqui aqui a gente tem luz a gente tem carga elétrica também que a gente usa o Q que seria Coulombs então tudo vai do problema que você está analisando e de quantas unidades básicas você precisa pra representar todas as unidades então por exemplo pressão pressão eu sei que é força por área então se eu tiver unidade de comprimento pra representar a área e tiver unidade de força eu consigo representar ela ou eu sei que força é massa vezes aceleração a massa é uma unidade de massa e a aceleração vai ter unidade de comprimento e tempo então se eu tiver massa, comprimento e tempo eu consigo representar força e consigo representar pressão também mas se eu por exemplo tiver utilizando a massa como uma unidade primária aí eu não posso usar a força como uma unidade primária por quê? porque a força ela já tem massa embutida lembra que é quilograma a metro por segundo ao quadrado então a gente vai ter massa que multiplica comprimento por tempo ao quadrado isso daqui é força nas unidades MLT então como ela já tem massa eu não poderia escolher força e massa simultaneamente porque as duas tem massa e tudo mais com relação ao comprimento e o tempo aí fica mais tranquilo porque por exemplo se a força ela já tem a massa e eu não escolho a massa então ela é o único componente que tem massa os outros dois não vão ter então ela já está independente dos outros dois e eu não tenho algo que eu posso falar para você assim eu vou escolher até tem em vez de comprimento eu poderia escolher velocidade então eu teria metro L por T aqui metro por segundo daria também as coisas ficam um pouco mais difíceis de descrever dependendo das unidades básicas que você escolhe por isso que a gente normalmente usa o sistema MLT ou FLT normalmente são esses dois se você tem alguma coisa que depende mais de pressões e menos de massas a gente acaba usando o FLT que as contas ficam mais curtas mas basicamente é por isso que a gente está escolhendo esse MLT não sei se eu respondi muito bem a sua pergunta mas o caminho das unidades básicas é por aí beleza não imagina que é isso vamos lá então voltando aqui para o nosso problema agora a gente tem que fazer o parâmetro P2 o grupo P2 e o grupo P2 vai ter os nossos três parâmetros de repetição que é o L o V e o Rho e eles vão ser combinados com o Mi então o que que a gente vai ter aqui a gente vai ter L elevado a A V elevado a B Rho elevado a C Mi elevado a 1 beleza isso aqui vai ser L elevado a A L sobre T L sobre T elevado a B M sobre L ao cubo elevado a C e o Mi ele o Mi eu sempre tenho que dar uma coladinha M sobre L T beleza então vamos escrever as equações vamos começar pela equação da massa aqui na massa a gente vai ter mais C mais 1 igual a 0 por que que a massa deu a equação tão simples aqui e aqui em cima também porque eu só tenho um termo que tem massa né então dos parâmetros de repetição por isso que eu falo escolham sempre os mais simples que tem e um conjunto que tem os três né com MLT mas escolham sempre os mais simples para fazer isso porque aí como eu só tenho massa nesse se aparecer uma massa no termo que não é de repetição aqui eu só vou ter o C para balancear ela então você já mata o C de cara aqui sempre assim para o L a gente tem uma equação complicada porque L tem em todo mundo aqui então a gente tem A mais B menos 3C menos 1 igual a 0 é só vamos dar a equação do tempo aqui né eu estou vendo que está dando tudo igual mas vai dar mesmo só porque só o tempo é diferente aqui e para o tempo a gente vai ter menos B menos 1 daqui igual a 0 então daqui a gente sabe que B vale menos 1 daqui a gente sabe que C vale menos 1 e aí como B menos 1 e C menos 1 eu vou ter 3 menos 1 aqui que é 2 menos 1 é 1 então vou ter 1 do lado direito passo para o lado esquerdo menos 1 então A vale menos 1 também E aí o que que a gente vai ter aqui o nosso Pi 2 ele é L a menos 1 V a menos 1 Rho a menos 1 Mi que é igual a Mi sobre Rho V L beleza vamos fazer um negócio aqui para nosso espaço ficar mais bem aproveitado vou jogar essa equação para baixo isso é o tipo de coisa que não dá para fazer na luz beleza deixa essa aqui não tem nada atrás e a gente consegue fazer o parâmetro Pi 3 nessa luz aqui também então vou fazer Pi 3 ele vai ser igual a L elevado a A V elevado a B Rho elevado a C e o terceiro é o aí o interessante é que ele é o isso aqui é uma coisa bacana o 3 é o diâmetro que é L e o 4 é a rugosidade que é L também então a gente vai conseguir combinar esses parâmetros aqui e as contas que a gente fizer para o 3 vai dar exatamente iguais para o 4 então a gente pode simplesmente copiar o grupo e trocar o nome da variável então a gente vai ter aqui o D também elevado a 1 isso aqui vai ser igual a L elevado a A L sobre T elevado a B M sobre L ao cubo elevado a C L elevado a B igual a 0 aliás, igual a 0 igual a M eu nem escrevi aqui M elevado a 0 L elevado a 0 T elevado a 0 bom para o L a gente vai ter a equação por que eu coloquei D aqui gente? olha L e Z estou falando primeiro o cara não compartilha a tela depois coloca os expoentes tudo errado é 1 aqui vamos lá então para o L eu vou ter a equação A mais B menos 3C mais 1 igual a 0 para o M eu vou ter a equação C igual a 0 e para o T eu vou ter a equação menos B igual a 0 então B se são 0 está aqui A mais 1 igual a 0 então A igual a menos 1 e aí a gente vai ficar com P3 P3 igual a L leva da A 0 0 sobre D beleza e aqui eu vou dar aquela tacada de mestre que é analogamente a P3 a gente vai ter P4 igual a L sobre E por que que a gente ficou com L sobre D e L sobre E igual aqui de novo porque o nosso diâmetro tinha unidade L e o nosso a nossa densidade a nossa rugosidade também tem unidade L então eu vou fazer exatamente a mesma coisa vai dar os mesmos coeficientes aqui vai dar B D6 0 vai dar A igual a menos 1 então eu errei né se A igual a menos 1 olha ninguém falou nada mas tudo bem D sobre L e aqui é E sobre L mas seriam dois parâmetros dois grupos possíveis também que a gente viu na passada que se eu elevar um grupo adimensional a qualquer potência inclusive a menos 1 só posso elevar a 0 né mas se eu elevar a qualquer potência diferente de 0 eu vou ter um outro grupo adimensional que não é independente desses que a gente achou mas é um grupo adimensional também e se eu multiplicar esses grupos entre si dividir e tudo mais eu vou ter um outro grupo adimensional por exemplo se eu pegar o P3 e dividir por P4 eu vou ter D sobre E que é um grupo adimensional se eu pegar esse P1 e dividir por P2 esse rouvê ao quadrado vai ficar só um V aqui né vai subir um L vai descer um Mi aqui e a gente vai ficar com outro grupo adimensional a única coisa é que essas combinações não vão ser independentes desses quatro que a gente achou então quais são os grupos adimensionais que a gente achou esse Mi sobre rouvê L esse ΔP sobre rouvê ao quadrado esse D sobre L e esse E sobre L então esses são os quatro grupos adimensionais que nós achamos aí tá beleza aí a gente tinha o passo 6 que era verificar se eles realmente são adimensionais esses dois aqui tá bem na cara que é adimensional esse aqui a gente sabe que ΔP é pressão e rouvê ao quadrado rouvê ao quadrado sobre 2 é pressão dinâmica então rouvê ao quadrado é pressão só não tem o meio aqui então esse aqui é adimensional também sobrou esse aqui pra verificar então a gente vai ter o Mi que é M sobre L e aqui embaixo vai ter bastante unidade complexa aqui a gente vai ter esse rouvê L aqui o rouvê vai ser M sobre L ao quadrado o V vai ser L sobre T e o L vai ser L não é tão complexo assim né então vai assumir L e L com L ao quadrado vai ficar L ao quadrado embaixo a gente vai ficar com M sobre L e T e em cima é o Mi que é M sobre L e T então esse aqui é adimensional também já tá confirmado bonitamente então feitos os 6 passos aí a gente conseguiu é a gente conseguiu resolver o problema e achar os 4 grupos é adimensionais aí dos quais esse problema depende bom e agora agora a gente tá pronto pra continuar com a nossa aula então vamos lá tem algumas notificações aqui mas acho que não são de vocês não mesmo depois eu respondo é do pessoal que tá fazendo provas logo não sei vocês mas ainda não 53 pessoas nessa sexta-feira o professor tá falando que nem um babaca agora a gente vai pra cá então agora a gente vai continuar com esse assunto de análise dimensional e só por mais essa aula depois eu vou jogar uma lista de exercício de análise dimensional pra vocês fazerem e aí a gente vai pra escoamento em conduto fechado cálculo de perda de carga e tudo mais que a gente precisa ver nessa disciplina ainda e que temos tempo e disponibilidade para tanto é muito legal dá um pouco de trabalho mas vocês usam muito tem que saber muito bem então vamos lá introduçãozinha nossa de sempre então a gente sabe que na nossa análise dimensional através do uso do teorema de Buckingham P a gente aprendeu a identificar os grupos adimensionais igual a gente acabou de fazer aqui o mesmo teorema o que ele mostra pra gente ele mostra que se eu quiser comparar dois experimentos que estejam em escala eles vão ser iguais quando eu pegar os grupos adimensionais os n grupos adimensionais desses dois exercícios e esses grupos adimensionais forem iguais eles tiverem os mesmos valores então e isso acontece muito gente isso acontece muito então se eu quero comparar por exemplo eu sou da área de vibrações e a gente tem uma equação na área de vibrações onde a gente adimensionaliza ela a gente usa algo parecido com isso daqui e a gente representa aquele sistema por parâmetros adimensionais no nosso caso lá são dois parâmetros para um sistema simples que são frequência natural e fator de amortecimento se eu quiser comparar a resposta de um problema que tenha sei lá algo em 10 toneladas vibrando e um problema de algo que tenha 5 microgramas vibrando e se eu conseguir garantir que a frequência natural e o fator de amortecimento desses dois problemas de escalas tão diferentes são iguais então eu consigo estudar esses dois problemas utilizando a mesma análise as mesmas equações e eu consigo pegar resultados de um e transportar para o outro problema sem dificuldades porque os parâmetros adimensionais são iguais os parâmetros adimensionais os parâmetros adimensionais como eles são independentes e eles são um grupo mínimo de parâmetros adimensionais que você precisa para representar o seu problema eles definem famílias de problemas e famílias de problemas podem ser estudadas pelos mesmos princípios então hoje a gente vai ver alguns números adimensionais importantes e alguns exemplos de aplicação desse conceito de similaridade como é que eu consigo comparar coisas que estão em escala então vamos lá o primeiro número e a gente vai falar demais desse número daqui para frente é o tal do número de Reynolds o número de Reynolds ele é dado por rouvd sobre mi e ele aparece em algumas coisas nesse probleminha da esfera em um fluxo aqui o pessoal gosta muito de botar a esfera no fluxo vocês já pensaram nisso então nesse problema da esfera e do fluxo o diâmetro é o diâmetro da esfera nos nossos problemas de tubulação de conduto fechado o que é um conduto fechado? é um tubo certo? então nos nossos problemas onde a gente vai estudar fluxo dentro de um tubo o que vai acontecer? esse diâmetro não vai ser o diâmetro da esfera lógico que não tem mais esfera mas ele vai ser o diâmetro interno da tubulação e a gente vai conseguir estudar como que está esse fluxo dado o nosso diâmetro interno da tubulação depois aí o resto é mais fácil mi é a viscosidade do fluido ro é a densidade do fluido e o v ele é a velocidade do fluido beleza tranquilo e aí a gente tem dois dois valores aqui acho que está todo mundo hipnotizado nessa figura aqui agora uma figura que todo mundo gosta na verdade a gente tem um valor que é um valor limite para o número de Reynolds que para as nossas aplicações de engenharia ele vai ser um número de referência ele não é isso não é absoluto dependendo da situação você pode ter a transição de um fluxo laminar para um fluxo turbulento com outro número de Reynolds que não seja esse mas para as nossas aplicações para os fluidos que a gente usa a gente vai usar esse valor de dois mil e trezentos então o número de Reynolds menor do que dois mil e trezentos a gente tem fluxo laminar o que é fluxo laminar? é um fluxo onde no caso da esfera que eu vou passar pela esfera eu vou passar por algo que a gente chama de um corpo abrupto aqui e eu não vou quebrar as linhas de fluxo eu deformo a linha de fluxo ela volta aqui e tudo fica bonito como era antes se eu tiver um fluxo turbulento eu vou ter uma quebra nessas linhas de fluxo aqui eu vou ter uma movimentação caótica das partículas aqui atrás dessa esfera isso aqui acontece muito em aviação ou mesmo para quem gosta de veículo aquela parte de arraste de veículo o ar que sai de trás do seu veículo depois que você passou por ele ele é todo turbulento ele é todo esquisitão assim por quê porque a velocidade é alta a densidade é baixa mas a velocidade é alta a viscosidade é baixa também e aí o diâmetro não dá muito para comparar mas seria mais ou menos a medida do veículo ali e aí você acaba tendo um número de Reynolds bem alto por isso que você tem um fluxo turbulento atrás do seu do seu veículo então o que a gente tem que pôr na cabeça é assim fluxo laminar linhas de fluxo bonitinhas fluxo turbulento linhas de fluxo caóticas né depois de um obstáculo um corpo abrupto qualquer coisa assim ou mesmo dentro de uma tubulação também pode acontecer bom que mais que eu tenho de número esse é o mais importante de hoje assim esse é o que a gente não vai esquecer mais agora daqui pra frente até o natal a gente vai falar desse número são dois meses depois a gente tem o número de cavitação isso isso são pra condições normais é existem alguns experimentos isso é bem bacana é onde eles fluxo tava super bem controlado dentro de uma tubulação com uma rugosidade minúscula tudo muito bem bonitinho é sem perturbações sem nada e foi possível chegar é manter o fluxo laminar em uma tubulação conduto fechado mesmo com o número de Reynolds próximo a 100 mil tá um número muito alto pra você ter um fluxo que não é turbulento ainda mas isso em condições de laboratório muito bem controladas né aqui a gente tem uma tubulação que a gente não sabe que tem dentro e a gente vai trabalhar com água com óleo nenhum fluido que tenha propriedades super especiais então esse valor de 2300 ele é bem tranquilo você vê que tem uns irmãos aí que não gostam de escapamento é aí a gente vai pro número de cavitação esse número de cavitação é importante também é a cavitação o que é cavitação pessoal é imagina que a água ela tem ela é vamos dizer assim nas condições normais atmosféricas né então você tem uma pressão perto de 1 atm temperatura perto de 25 graus tudo bonitinho é a água ela é líquida e ela quer ser líquida nessas condições é assim que ela funciona se a gente submeter essa água a uma queda de pressão muito grande né se a gente baixar muito a pressão dessa água ela tende a evaporar isso você consegue fazer muito facilmente você pega uma seringa coloca um pouquinho de água tá com a extremidade com seu dedo e puxa o êmbolo do outro lado você vai ver a água meio que ferver ali dentro da 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 seringa e não é que essa água tá fervendo ela tá a temperatura ambiente só que você baixou tanto a pressão ali que ela tende a evaporar isso é um tipo de cavitação tem tipos mais legais de cavitação é por exemplo não sei se vocês já viram esse truque mas você pega uma garrafa de cerveja dessas long neck e você pega ela enche ela é mais ou menos um ou dois dedos pra baixo do do gargalo da onde começa o gargalo né então ela vai ter o corpo dela quase cheio mas a parte do gargalo é vazia e aí você segura essa garrafa assim com a mão e com a outra mão você pega e bate em cima da garrafa quando você faz isso deixa até ver se eu acho aqui pra vocês verem isso é muito legal tá eu querendo comprar churrasqueira aqui quer ver no youtube aqui ó eu aprendi com esse canal aqui ó physics muito legal e ela tava falando sobre cavitação cadê o da ah é o primeiro esse truquezinho aqui ó não precisa não precisa ver exatamente o que ela tá falando aqui olha lá tá vendo quebra bem o fundo da garrafa e você consegue fazer isso com a mão ela fez com o martelo eu acho que é muito inteligente fazer com o martelo porque com a mão dói você tem que bater meio forte mas vamos ver aqui aqui ó tem vários vídeos de cavitação legais aqui no meio que a gente vai ver também então ó o que que tá acontecendo aqui e agora a gente consegue até explicar isso daqui com o princípio de preparação de Bernoulli estão vendo que tá tá girando a pá ali né eu tô girando a pá e tá saindo essas bolinhas em espiral aqui o que que é isso é eu tô acelerando o fluxo né aqui pela pela pá e se eu acelero o fluxo né eu tô aumentando a energia cinética se eu aumento a energia cinética eu tenho que tirar essa energia de algum lugar não tô variando a elevação do fluxo então o termo de de altura ali de energia potencial gravitacional é zero e o que que sobra da onde que eu tiro essa energia pra acelerar o fluxo eu tenho que tirar essa energia da energia de pressão então aqui eu tenho uma queda de pressão quando eu acelero esse fluxo e essa queda de pressão é suficiente pra fazer a água tentar evaporar por isso que solta essas bolinhas aqui ó e a cavitação ela é muito poderosa se você vamos ver aqui olha ó aqui tem um aqui ó essa bolha que tava aumentando aqui ela é uma bolha causada por cavitação e aí depois que ela expande você tem uma normalização da pressão e ela volta a contrair quando ela contrai tem um choque as vezes tem até uma oscilação depois desse choque e isso é que destrói as coisas aqui tá falando da sonoluminescência vocês vão ver aqui que esse impacto da água é tão forte que ele emite um pouquinho de luz vocês vão ver tipo um flash aqui é só por causa da cavitação olha só olha lá aí eu quero voltar pra quero voltar pra pra garrafa de cerveja que é o nosso exemplo bacanoso eu acho que é bem pro final aqui 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 a gente vai ver exatamente um pouco mais forte em água mas nós ainda podemos ver a espécie de choque aqui via via toda a bota tá vendo já dá pra ver um pouquinho de cavitação mas a gente vai ter que passar o comercial do ácido aqui é interessante pra todo mundo beleza eu quero mostrar a garrafa quebrando a garrafa quebrando de cavitação pra vocês tá difícil achar com o ácido com o ácido você usa cavitação para romper os cristais de açúcar para que ele possa fluir mais facilmente e a última instância de cavitação e acho que a mais relevante que apareceu no mundo é relacionada com a bota deixa eu ver se eu acho que é só não, esse daqui não funciona porque é água com gás se você fizer com água com gás ou com cerveja não funciona também tem que ser água líquida normal água, água mesmo queria tanto achar pra vocês verem o negócio quebrando bonitamente ah, era aqui mesmo tava no começo gente, olha só olha só a bolha apareceu a bolha sumiu pá, quebra galá é muito legal fazer isso com a mão se você tiver num churrasco as pessoas acham que você é muito ninja mas não é mas só funciona com água e não vai estragar a cerveja pra fazer isso é, bom voltando aqui pra nossa aula então a gente tem o número de cavitação ele é dado na parte superior pela diferença entre a pressão ambiente e a pressão de cavitação do líquido que é a pressão de evaporação da água né a temperatura ambiente e aqui embaixo aquele termozinho de pressão dinâmica que vocês já conhecem então dá pra ver bem aquilo que tava acontecendo na pá do rotor ali você consegue descrever com esse número aqui e quanto menor esse número de cavitação né que você consegue calcular maior a chance de estar ocorrendo cavitação lá na sua aplicação depois outro número importante é o número de MAC né e você já ouviu muito esse número porque você fala porra o jato lá o super jato o fighter americano lá tal caça não sei o que ele voa a MAC 5 né o negócio e MAC 5 você sabe que é 5 vezes a velocidade do som no ar por que o número de MAC é importante não é só por isso e ele é bem simples é um número que é dado pela velocidade do fluxo dividido pela velocidade de propagação do som no meio né não precisa ser necessariamente o ar pode ser qualquer fluxo qualquer fluido na verdade e esses termos aqui eles vêm de alguns outros termos que não compensa ficar explicando aqui agora porque a equação ficou tão simples mas esses outros termos eles são uma razão entre as forças de pressão de inércia e a força de pressão do fluido mesmo né e quando você tem um balanço entre as forças de inércia e as forças de pressão pressão estática você consegue dizer o quanto que você está comprimindo aquele fluxo então você consegue dizer o quanto que o fluxo é compressível então o número de Mach ele representa exatamente isso se o número de Mach for bem baixo né a gente quer inclusive quando a gente fala assim ah fluido incompressível bom o certo seria calcular o número de Mach ver se o número de Mach está próximo de zero se o número de Mach estiver próximo de zero o fluxo é incompressível agora por exemplo para um caça voando no ar o caça está Mach 5 então o número de Mach é 5 e aí esse 5 está muito longe de zero o ar é muito compressível e aí a dinâmica é toda outra para fazer esse caça funcional mas enfim esse é o número de Mach e ele representa a compressibilidade do fluido isso é muito importante agora falando um pouquinho de similaridade esse teorema igual eu estava falando para vocês ele serve para relacionar valores obtidos em experimentos em escalas diferentes e a ideia é que para experimentos iguais os grupos adimensionais tem que todos necessariamente possuir o mesmo valor então como que a gente vai fazer isso a gente vai fazer isso a partir de um exemplo o exemplo está aqui as características fluido dinâmicas de uma bola de golfe serão testadas em laboratório em um túnel de vento dentre os parâmetros a se estudar estão a força de arrasto que é dada por FD D de drag a força de sustentação que é FLL de lift e os parâmetros devem envolver a velocidade angular da bola omega e a profundidade das cavidades D determina os parâmetros adimensionais adequados isso é a primeira coisa então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no começo da aula para começar depois diz o seguinte se um atleta profissional pode lançar uma bola a 75 metros por segundo com rotação de 8100 RPM e para testar os efeitos será utilizado um túnel de vento com velocidade máxima de 25 metros por segundo qual diâmetro deve ser usado para o modelo em escala qual será a velocidade de rotação da bola nesse caso então o diâmetro padrão de uma bola de golfe americana é de 4.27 cm para a gente ter uma referência então o que a gente vai ter que fazer a gente vai ter que pegar as duas situações e a gente vai ter que dimensionar a rotação da bolinha e o diâmetro da bolinha para que os grupos adimensionais dos dois experimentos sejam compatíveis vamos fazer compatíveis que eu digo é que eles tenham os mesmos valores então vamos aqui a gente está estudando o probleminha da bola de golfe então a gente vai ter a força de lift que é a força de sustentação a força de arrasto FD a gente tem que elevar em consideração o diâmetro da esfera a gente tem que levar em consideração a profundidade das cavidades que eu acho que era um desenho que ele usava lá a gente tem que levar em consideração a rotação da bolinha a gente tem que levar em consideração a velocidade que era um parâmetro importante e a gente tem mais alguns parâmetros aqui por exemplo os parâmetros que a gente não consegue escalar que é a densidade do ar que vai ser a mesma e que é a velocidade já está aqui a viscosidade do ar que a gente sabe que vai ser a mesma também então beleza então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 parâmetros 8 parâmetros então a gente vai ter se a gente escolher as unidades como que se chama as unidades primárias lá MLT então a gente vai tirar 3 daqui e a gente vai ficar com 5 grupos de de adimensionais vamos lá para o FL e para o FD a história vai ser a mesma porque os dois são forças né força é quilograma metro por segundo ao quadrado deixa eu dar uma apagadinha aqui quilograma metro por segundo ao quadrado isso daqui vai dar uma massa comprimento por tempo ao quadrado aqui embaixo igual né massa comprimento por tempo ao quadrado beleza depois eu tenho esses tanto o diâmetro da esfera quanto a profundidade das cavidades também é a mesma história né dzão e dzinho eles vão sem metros nossa errei tudo metros e isso aqui vai ser comprimento comprimento beleza é porque que é legal a gente fazer dessa forma porque se dois caras repetem as unidades aqui eu não quero deixar ele como parâmetro de repetição eu quero deixar ele como como termo dependente lá pra combinar depois porque aí fica mais fácil da gente cancelar as coisas eu faço a conta uma vez só então esses quatro aqui já foi rotação rotação eu acho que vou até deixar a rotação por último porque a rotação eu quero que vocês prestem mais atenção então velocidade ela vai ser puxa essa seta vem pra baixo aqui metro por segundo que é L por T depois a gente vai ter a densidade que é quilograma por metro cúbico que é massa por comprimento ao cubo depois a gente vai ter viscosidade que era aquela história do Pascal II que a gente pode dar uma coladinha daqui e descobrir que ela é M que multiplica aliás M dividido por LT esse daqui é o nosso Pascal II que a gente já fez então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 faltou só a rotação a rotação ela pode ser dada em revoluções por segundo radianos por segundo qualquer coisa assim se você pegar um ângulo pessoal um ângulo a definição de um ângulo ela é dada matematicamente por a definição de um arco né então eu tenho um arco aqui e esse ângulo alfa aqui vamos dizer que esse arco ele tem um comprimento L e a circunferência tem um raio R a gente sabe que alfa é L arco por R raio isso aqui é um ângulo tá certo mas especificamente isso aqui é muito válido para quando o ângulo quando quando a unidade angular está em radianos por segundo né aí fica bem legal então a gente sabe que o ângulo especificamente o radiano a unidade de radiano é metro dividido por metro então radiano ângulos em geral mas radiano especificamente é algo que já é adimensional por natureza ele é metro por metro a menos um já tem já vem cancelado aqui então a nossa unidade de rotação ela pode ser por exemplo radianos por segundo se for radianos por segundo a gente tem um sobre tempo então esse daqui é um sobre t olha que lindo então vou até deixar aqui um cantinho aqui para você lembrar deixa eu pegar isso aqui deixar aqui um cantinho que não atrapalha muito nossos pensamentos então está aqui beleza agora eu preciso escolher unidades de repetição é bom quem que eu vou escolher essas com L e essas forças e esses comprimentos aqui eu não vou escolher comunidades de repetição porque eles já se repetem aqui se eu fizer a conta para o Dzinho vai valer para o Dzão se eu fizer a conta para o FD vai valer para o FL então eu não preciso ficar fazendo duas vezes a mesma conta então desses quatro grupos aqui a gente vai fazer a conta duas vezes aí eu tenho esses quatro aqui para escolher como parâmetros de repetição quem que eu vou escolher ômega escolher a óbvia que é um sobre t esse vai ser meu parâmetro de repetição esse aqui é muito complicado do Mi então sobre esses dois ro olha essa v e ro então esses são os meus parâmetros de repetição e os meus grupos vão ser um dois três quatro e cinco só que eu só vou precisar fazer a conta três vezes e não cinco porque a gente fez isso de uma maneira esperta então vamos lá primeira coisa que eu vou fazer grupo um o meu grupo pi um ele vai ser v elevado a ro elevado a b outra isso é uma coisa importante também outra coisa outra forma interessante de você escolher os parâmetros aqui é se basear em grupos que você já conhece por exemplo o número de Reynolds a gente sabe que ele tem que aparecer aqui uma hora né e o tal do ro VD sobre Mi então se eu escolher esse ro VD como parâmetros de repetição uma hora eu vou combinar eles com Mi e tem que aparecer um um número de Reynolds aí então isso é outra forma mas eu não gosto de fazer assim mas é uma forma então V ro e ômega ômega elevado a C que multiplica a força FL isso aqui é M a zero L a zero T a zero então V V L sobre T elevado a ro é M sobre L ao cubo elevado a B ômega é 1 sobre T elevado a C FL é ML sobre T ao quadrado e aí a gente vai tirar as equações aqui ó pro M a gente vai ficar com B mais 1 igual a zero pro L a gente vai ficar com A menos 3B C não tem menos 2 igual a zero e pro T a gente vai ficar com menos C menos 2 igual a zero ficou bem tranquilo de resolver aqui né daqui a gente tem B igual a menos 1 daqui a gente tem C igual a menos 2 e como B é menos 1 eu vou ter 3 menos 2 aqui vai ser 1 passa pra lá menos 1 daqui eu tenho A igual a menos 1 então tá aqui já calculei A B e C então meu P1 ele vai ser V elevado a A e menos 1 então V tá aí embaixo ro elevado a B B é menos 1 então o ro tá aí embaixo também ômega elevado a C C menos 2 parece que tá aí embaixo é o padrão e FL tá em cima aí a gente já sabe daqui que se P1 é isso daqui a gente já sabe que a conta vai ser a mesma e o nosso P2 vai ser FD dividido por o V ômega ao quadrado beleza então já fizemos o P1 e o P2 aqui de casa vamos pro P3 o P3 a gente vai fazer como V elevado a O elevado a B ômega elevado a C que multiplica D é igual a M elevado a 0 L é 0 T é 0 então a gente vai ter L por T elevado a A M por L é o cubo elevado a B 1 por T elevado a C que multiplica L igual a 0 na verdade igual a 0 não né vou multiplicar L então a gente vai ter pro M vai ser B igual a 0 pro L a gente vai ter A menos 3 B se não tem mais 1 igual a 0 e pro T a gente vai ter inclusive eu errei o T no primeiro aqui né ninguém viu aqui eu tinha T aqui eu tinha A no T também né professor aí aí judeu hein então vamos apagar essas respostas aqui fazer deno de novo vamos lá o M tá certo B mais 1 igual a 0 o L acho que tá certo A menos 3B mais 1 mais 1 é menos 2 aqui galera o que tá acontecendo comigo gente A menos 3B o L tá aqui em cima mais 1 e aqui no T malandro que brisa eu vou ter menos A menos C menos 2 igual a 0 igual a 0 também então daqui sim a gente vai falar que B igual a menos 1 beleza se B igual a menos 1 eu vou ter menos 3 vezes menos 1 aliás é menos 3 vezes menos 1 mais 3 mais 1 mais 4 então a gente vai ter A igual a menos 4 e aí eu tenho mais 4 menos 2 vai dar mais 2 menos C mais 2 igual a 0 então C igual a 2 aí sim P1 será FL C igual a 2 ω ao quadrado dividido por A igual a menos 4 então vou ter que ver a quarta aqui e B igual a menos 1 vou ter RU beleza e agora sim o P2 analogamente ele é FD ω ao quadrado por RU RU V a quarta beleza voltando com o que a gente estava fazendo aqui então a gente tem B igual a 0 A menos 3B mais 1 igual a 0 e no T a gente vai ter menos A aqui no B não tem menos C igual a 0 então aqui do B igual a 0 já foi B igual a 0 então A mais 1 igual a 0 daqui a gente tira que A é menos 1 e como A é menos 1 vou dar 1 aqui 1 menos C é 0 então C é 1 e a gente fica com P3 igual V elevado a A então V está embaixo RU elevado a B não tem RU ômega está em cima D beleza ômega D sobre V e por analogia o nosso P4 ele vai ser ômega D sobre V porque é a mesma unidade que tal não precisa fazer a mesma conta duas vezes e a gente tem mais uma contona para fazer aqui que é a do Mi então a gente vai ter P5 igual a V elevado a RU elevado a B ômega elevado a C Mi igual M é 0 L é 0 T é 0 o V é L sobre T o RU é M sobre L é o curvo ômega é 1 sobre T o Mi é M sobre L T beleza então do M a gente vai tirar aqui B mais 1 igual a 0 do L a gente vai tirar aqui A menos 3B menos 1 igual a 0 e do T a gente vai tirar aqui menos A menos C menos 1 igual a 0 beleza daqui de cima a gente tira que B é menos 1 como B é menos 1 eu vou ter 3 menos 1 que é 2 passar pra lá menos 2 então o nosso A é menos 2 e aí menos menos 2 vai dar 2 menos 1 1 então eu vou ter 1 menos C igual a 0 eu vou ter C igual a 1 então pra esse grupo P5 aqui a gente vai ter o Mi em cima e aí eu vou ter o Omega em cima também é porque o C vale 1 e embaixo eu vou ter B é 1 o A é menos 2 V ao quadrado beleza então os nossos 5 grupos adimensionais estão aqui eu tenho esse eu tenho esse eu tenho esse eu tenho esse e eu tenho esse aqui beleza como já deu o nosso horário eu vou manter esse exercício na próxima aula a gente faz a similaridade e verifica o que eu tenho que fazer com o diâmetro da bolinha e tudo mais pra manter os grupos todos iguais aí eu tenho